Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Suco de acerola, adoro. Minha sobrinha tá com gripe e eu já fico meio apavorada, sabe gente? Porque criança, quando a criança fica doente, você vai ficar doente. E eu fiquei gripada tem mais ou menos um mês, então, muito suco de acerola. No Relaxando de hoje, eu tô respondendo especificamente a uma mensagem que deixaram pra mim, um comentário, em um outro vídeo, de uma inscrita muito querida, que me perguntou qual a minha opinião sobre elegância feminina, né? Porque eu fiz um comentário no outro vídeo, falando ali que eu sou contra essa ideia de que elegância é a pessoa ser muito, sabe, uma postura de ser muito melhor que os outros, e meio que fazer troça, piada de quem fala errado, de quem se veste da forma errada, sabe? Eu não gosto muito desse tipo de postura, eu não acho elegante a gente fazer piada, né? Das características peculiares das pessoas, e também não acho elegante essa coisa de criticar, porque é verdade, meus amores, é que todo mundo fala errado em algum momento da vida, né? Então, teto de vidro, todo mundo tem. Então, quando eu comentei isso, a inscrita deixou essa mensagem me perguntando qual a sua visão de elegância a partir da energia feminina, tá? Se você não me conhece, você caiu assim, perdeu as asas e caiu aqui no meu canal, meu nome é Marina, eu sou astróloga, taróloga, e estudo energia feminina como uma parte integral do meu trabalho com astrologia, ok? Então, eu estudo, eu leio, eu me informo, mas esse vídeo é a minha opinião. Não é necessariamente nada que eu possa dar uma carteirada, dizer, é isso aqui que é a verdade. Não, é só a minha opinião mesmo. Ninguém é obrigado, obrigada a concordar, ok? Para mim, energia feminina e elegância se encontram em quatro princípios. Gratiosidade, leveza, cordialidade e discernimento, quase que não saiu, discernimento, ok? Eu vou elaborar um pouquinho para vocês, mas antes disso, eu queria mostrar a carta da força do tarô. A carta da força no tarô é essa mulher que doma o leão com carinho. Vocês podem perceber que o leão está apaixonado por ela. Ela não está sendo autoritária, agressiva, violenta, não está apaixonada por ela. Ela dominou o leão com amorosidade. Ela dominou o leão com graciosidade, cordialidade, leveza, ok? Então, para mim, essa carta dá elegância no tarô. Tem uma elegância enorme ver essa mulher aqui domando ou lidando com coisas muito difíceis. O leão, gente, é aquela coisa, é o símbolo, digamos assim, dos nossos instintos, das dificuldades de controlar o nosso temperamento, dos problemas da vida, e você tendo aquela graciosidade para lidar com tudo isso, tá? Então, isso para mim é elegância. Por isso que eu começo falando sobre graciosidade. Então, a palavra graciosidade vem de gratia no latim, que significa graça, né? Que significa gratidão, que significa generosidade, boa vontade. Vocês podem ir extrapolando o tema, né? O tema não, o significado. Basicamente, é você agir com gratidão. Se eu sou grata pela vida, se eu sou grata pela minha existência, eu tendo a ter uma postura de mais boa vontade, de mais simpatia, de mais empatia. Isso gera o quê? Graciosidade. Então, eu estou numa fila esperando para ser atendida, e está cheio de gente, está calor, está uma confusão. Eu estou doida para chutar o balde, né? Mas eu tenho uma postura graciosa com a vida. Ou seja, eu sei que, apesar de estar sendo chato naquele momento, estar nessa fila ainda é melhor do que nunca ter nascido. É melhor do que nunca ter podido experimentar a grande bênção que é viver. Então, eu tenho uma postura grata, graciosa. Na mitologia, as três graças, filhas de Zeus, representam a beleza feminina. As três juntas, as três graças. Eu não vou lembrar o nome agora, porque eu não sou mitóloga, tá, gente? É só para trazer um pouquinho mais de profundidade para a conversa. As três graças, elas representam beleza feminina. Por quê? Porque ali elas são a alegria, o florescimento, a clareza iluminar, radiante. Se a gente pensar em ser elegante e a gente entender que o primeiro princípio da elegância feminina é ser graciosa, lembramos das três graças. Alegria, claridade, levar clareza para as coisas, levar sinceridade, levar o seu melhor. Na minha opinião, uma mulher elegante é uma mulher graciosa. Uma mulher que sabe se colocar nas situações com esse lugar de gratidão, de uma boa vontade. Na minha opinião, o segundo princípio da elegância feminina, altada nos valores femininos, é a leveza. A leveza vem de não lutar. De você não estar em constante luta com você, nem com a vida. Ou seja, leveza implica aceitação. Aceitação é não querer forçar as coisas o tempo inteiro. Mulheres elegantes são mulheres leves. Ou seja, você não tem aquela sensação de que ela está tentando te forçar o tempo inteiro alguma coisa. Por isso é muito interessante ver que às vezes a mulher está sem maquiagem nenhuma, o cabelo está preso, está com camisetão, mas ela exala uma certa elegância. Por quê? Porque é como se aquela simplicidade com a qual ela se apresenta, fosse ela dizendo assim, gente, é isso aqui que eu sou. Eu não vou forçar ninguém a me achar bonita, eu não vou forçar ninguém a me querer, a me desejar, a me admirar. Vejam, uma postura leve. Por isso é comum, por isso é interessante muitas vezes a gente ver a elegância como uma certa simplicidade. Eu só posso ser leve se eu aceito que eu não controlo a vida. O terceiro princípio da elegância feminina é a cordialidade. E quando eu li esse livro aqui, é que eu comecei a entender melhor essa palavra. Amo a mulher que sou, da Linda Jarosch. Antes de ler esse livro, eu não entendi o que era cordialidade. A palavra cordialidade vem do latim for, for, centro, coração. Então, você ter uma postura ou uma vivência da vida cordial é você viver com o coração primeiro. E a Linda Jarosch, nesse livro, inclusive, ela vai defender que viver de forma cordial, no sentido viver de coração, é uma chave de felicidade para a mulher. Isso não é ser boazinha, não é ser minha simpatia, é simplesmente você criar conexão com as pessoas e com as coisas no seu dia a dia. A falta de coração, se a gente pudesse, de uma forma mais simbólica, dizer, a falta de coração na vida é a falta de conexão. Então, se eu vivo o meu dia a dia sem conexão verdadeira com o meu trabalho, com a minha família, com meus projetos, com os meus filhos, de fato, eu estou sem o coração. E isso realmente vai deteriorando, vai tornando a mulher apática, desinteressada, ok? Por isso, cordis, cordialidade, viver com o coração é importante para a elegância. Porque, de certa maneira, você vai viver de uma forma mais conectada. Você está mais conectada com as pessoas e com as coisas. Por isso, você tem uma certa empatia. Quando eu me conecto, eu sinto empatia. Desconectada, eu não sinto empatia nenhuma por ninguém. Nem por mim. Porque é muito importante entender que esses princípios começam com você. Eu sou graciosa comigo? Eu sou leve comigo? Eu sou cordial, coração, comigo? Porque se eu não sou comigo, eu não vou ser com mais ninguém mesmo. Se eu for para os outros e não for para mim, possivelmente eu estou mentindo. Então, é complicado. Você tem que ser, não parecer. Antigamente, se dizia que você sabe alguma coisa de cor. E saber de cor é saber tudo daquilo de uma forma muito íntima. Eu sei de cor. Eu sei de coração. Em inglês, existe a expressão, I know by heart. Eu sei de coração. Então, os antigos entendiam que verdadeira, verdadeira sabedoria, ela não vem da razão. Ela vem do coração. Ou seja, ela vem de uma conexão que você cria. De uma empatia que você cria com você, com a vida, com as outras pessoas. E, na minha opinião, isso leva, sim, a uma postura de vida elegante. Vejam a personagem, a rainha, em O Diário da Princesa. Para quem nunca assistiu, esse filme é divertidíssimo. Mas o que eu quero destacar é que aquela mulher está numa altíssima posição hierárquica. Seria ali o ápice, uma rainha, né? Ela trata as pessoas com cordialidade, graciosidade, leveza. Independente de quem é aquela pessoa, ela trata todos com essa graciosidade, com essa cordialidade, com esse coração. Então, gente, elegância é você ser cordial, é você ser empático. Você tentar tratar as pessoas, e tratar a você mesma, lembre-se, com um certo nível de empatia, de sentimento, de afinidade. Se colocando à disposição de criar uma conexão. Portanto, para mim, elegância é você ter uma postura cordial, uma postura empática. Isso é sabedoria de vida. E o quarto princípio é o discernimento. O discernimento vem, na verdade, se a gente olhar para a palavra elegância, leger, né? Leger. Eu não sou nenhuma especialista, tá, gente? Mas elegância, se eu não me engano, tem uma conexão importante com eleger. Escolher. Então, quando eu sou elegante, eu sei escolher. Por isso, eu acho que se conecta com a moda, com a estética. Porque, digamos que a mulher elegante, ela sabe escolher como combinar as coisas. Ou como não combinar, né? Elegância não precisa ser perfeição. Elegância não tem que ser. Mas existe alguma coisa ali que vibra algo interessante, magnético, atraente. Mesmo que não combine. Então, tem ali um certo discernimento na hora de se vestir. Mas eu acho que isso vai transcender muito. É como que eu escolho os meus amigos. É como que eu escolho com quem eu ando. É como eu escolho com quem eu durmo. É como eu escolho com quem eu vou me casar. É como escolher a hora de ficar no salto e a hora de descer do salto. Como a hora de você aceitar e a hora de você impor limites. Então, digamos que dentro da própria elegância, existe o momento de saber a hora que você também tem que ter uma postura mais incisiva. Então, assim, eu acho que a elegância é até isso. Elegância é até você saber como agir, como se portar, como se colocar emocional, psicológica e fisicamente em cada situação. Então, eu não vou usar uma roupa colorida se o que eu quero transmitir é o meu luto, é a minha empatia por alguém que perdeu um ente. Então, eu vou com uma roupa, eu vou pronta para transmitir a minha empatia. Discernir o momento certo. Para cada coisa, também é elegância. Então, meninas, é isso que eu penso. Eu acho que são esses os princípios do feminino quando falamos de elegância. É claro que ninguém é poliana aqui, né? Eu não sou nenhuma poliana, vamos brincar o jogo do contente. Coisa mais fácil do mundo, você ser elegante. Não. Muitas vezes é mais fácil a gente... Porque o que desafia a elegância? O que é um desafiador para a elegância? É a nossa pressa, a nossa impaciência, o nosso estresse. Então, na vida real, talvez você não vai estar aí no seu elegante o tempo inteiro. Mas ter esses princípios conscientes, eu acho bacana. Porque você vai trabalhando isso em você ao longo do tempo. Encontrando em você esses princípios. Não é fingindo que você acredita neles. Mas é encontrando em você. Encontrando em você a graciosidade. Encontrando em você a leveza. Encontrando em você a cordialidade. E o discernimento. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado da minha resposta. Qual a opinião de vocês? Cada um tem o direito. A sua, é claro. Lembrando que eu sou astróloga. Caso você tenha interesse em ter o seu mapa astral lido por mim. Ou queira ter uma consulta de tarô terapêutico comigo. O meu contato é esse que está aparecendo aqui embaixo. Marina Moura, tarô com T no final. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.